Oi gente, sejam bem-vindos para mais um vídeo, olha, esse vídeo vou estar postando no dia 31, tá? Mas nós estamos gravando hoje dia 30, porque hoje dia 30, tudo bom meu amor? Tudo bom. Agora nesse momento 10h29, tá chovendo, ai que delícia, mas tá aquela chuvinha fraquinha, mas tá gostosa, já deu uma refrescada. E nós vamos lá no Chibata, e também vamos em outro lugar pra gente já comprar algumas coisinhas pra amanhã. E como eu falei, não, não vão fazer nada, mas também não vai ficar sem nada pra comer. Ah, tá aberto ali, ó. Depois a gente vem aqui pra comprar a ração do Rex. Então, daí... É, vamos lá. Eu acho que não vai estar tão lotado igual tava, não sei, né? De repente... É, tudo falta uma hora, né? É, igual no Natal normalmente tem mais comida, esses trens, né? Então, aí hoje sábado nós temos o que? A live, né? Hoje sábado, hoje. Mas esse vídeo eu só vou postar no dia 31, beleza? Aí conforme eu for gravando, eu vou fazendo os trens, passando, a gente vai batendo papo pra fechar o ano com esse vídeo, tá bom turma? Então vamos lá. Música Turma, daqui já dá pra ver, tá lotado isso, porque olha, 10 e 31, Jesus Pai Poderoso. Meu Deus, olha isso, olha isso, a gente já acorda vindo no mercado, ai, caracoles, gente, não tem lugar, nem aqui, nem lá, uma hora dessa. E tá chovendo, nós vemos aqui na Prime Match, aqui no Vila Branca, porque o chibata aquela hora tava lotado, a gente vai tentar voltar lá. E aí aqui a gente comprou um kit churrasco, entendeu? Tem um nosso churrasquinho de mãe. É, que daí já vem um quilo de contrafilé, aí eu fui e perguntei pro rapaz se era um contrafilé massivo, que às vezes nessas promoções... Às vezes vem, eu tenho dificuldade de mastigar, às vezes carne assim, né, mas, como que diz? Vamos ver como que vai ser esse daqui, então, veio um quilo de contrafilé, veio linguiça de costela, Uma caixinha de... direto ou para quê? Direto dá, né? Acho que dá, dá, é isso. É, como que é, uma caixinha de pão de alho pequena, né? É isso. É, asinha temperada. Asinha. E quatro, era cinco, espetinho de cafta. Cinco, espetinho de cafta. Uma coisa assim, gente, por 139 reais. Contrafilé. É, e o quilo de contrafilé. Agora vamos tentar ir lá novamente no Chibata, porque tem outras coisas que a gente queria comprar no Chibata. Olha, que prático, hoje, gostei, hein? Aqui, ó, a gente já cai direto ali, ó. É, então, ali na rotatória, ó. Olha aqui. Ah, tá. Aí eu tenho que ir lá na rotatória, não é? É, a gente tem que ir lá direto. É, isso, a gente tem que ir sentido como se fosse pra casa. Nunca vim pra esses lados, ó. Ah, tá, agora eu me situei ali, eu vou também, ó. Isso. Isso, ó, a gente vem dali, tá vendo, ó? Aqui é a padaria lá, e a rotatória aqui, ó. Isso. Mas lembra uma vez que você falou assim pra gente vir por aqui? Não lembro. Aí dá pra você ir, ó. Aí a gente vai pra lá. Isso, meu amor. Vai você. Arrasou. Ai, tomara que tenha alguma vaguinha. Gente, olha isso, turma. Olha isso. Presta atenção. Olha lá. E lá a fila também. Impossível a gente ir no Chibata. Não tem como, gente. A gente ir no Chibata, infelizmente. A gente vai lá no Nova Era. É. Nossa, mas eu tô achando tão estranho, porque no Natal, que é Natal... Não, mas ano novo é churrasco, filha. Nossa, gente. Ano novo é cervejado e churrasco. Olha aqui, ó. Tudo que é lugar tá cheio. Ali, olha lá. Olha lá. Não sei se tem lugar ali. Saiu dois, três... Ó, tá saindo. Será que a gente vai conseguir... Ai, tem. Tem. Ai, já entrou um ali. Não, mas tem um do lado lá, ó. Tem uma lá. Vamos lá. A vaga da saga. Vai. Vai sair mais. Vai, querido. Pode ir. Isso, achamos um lugar, turma. Vai, vai, vai. Achamos. Gente, será que a gente deu sorte? Ah lá, tem mais outra ali, mas vamos nessa dali mesmo, ó. Opa! Opa! Já vai ali, já vai. Aí, turma, achamos uma vaga aqui. Ai, que raza Deus. Essa tem sorte. Ai, que bom. Obrigado, senhor. Gente, deu. A pessoa fica alegre por causa do buiaquinho. Ai, que maravilha. Top das galáxias. Você que tem que esperar? Você falou que não? Eu que falo pra ele. Tem que esperar, tem que ter paciência. Ele não tem paciência. Pronto. Ele não tem paciência, mas tem que esperar. Imagina. Olha, deu. É porque tá com caminhão ali, meu amor. Por isso que tava aquele trânsito daquele jeito. Então, vamos lá, turma. Vamos pro Vucu Vucu. O negócio é lá dentro agora. Olha isso aqui. Presta atenção. Corre! Nossa, o tamanho do céu. É caminhão entrando. É gente entrando. Cuidado de escorregar aqui, ó. E é isso. Mas eu tô achando estranho, assim, porque no Natal tinha gente. Vocês lembram, né? Mas parece que hoje tem mais gente. Tem carro parado aqui dentro, esperando alguém sair. Do estacionamento. Vamos ver como que tá ali. E a lotérica, hein? Será que tá lotado? E tá chovendo. Mas é aquela chuvinha mais tranquila, sabe? Ainda bem. E a fila ali, olha, da lotérica pra fazer jogo pra amanhã. Ah, riegua. É. Eita, olha lá. Ai, meu Deus. Olha isso. Ai, aqui dentro não dá, gente. Aqui dentro não dá pra parar. É muita loucura. Jesus amado. É onde tem os carrinhos, tá vazio. E ali, ó, o cestinho. Só tem um cestinho. Agora o rapaz tá colocando mais cestinho lá, ó. Tá vendo? Vai lá, vai pra lá pegar um carrinho. Hoje tá cheio. Gente do céu. Olha o hortifruti lá, como que tá lotado de gente. Uva tá aqui, ó. Tem dessa, dessa daqui, olha. Aquela lá é uma gostosa, ó. Mas tem que pegar sete sementes. Ah, então tem que pegar uma dessa e pegar de semente. Essa daqui é com semente? Sem semente. Essa daqui, ó. Olha essa aí. Também é sem semente? Uai, gente. Como que faz que a semente das uvas não tem mais? Ali, ó. Será que não tem ali? Não. É tudo sem semente. Tudo sem semente. Bora lá. Bora ver os frios. Turma, olha só. R$9,99 o melão. Dino. Ah, ah, ah. Eu vou pegar um. Saímos aqui do mercado. O Otabérrimo. É, gente. Não compramos negócio de frios, nada disso não. Porque a fila tá quilométrica. E aí, mas logo hoje foi na base. Eita, irmão. Olha aqui. Será que bateu? Olha. Será que bateu? Ah, é. Nossa, pior. Ninguém entra, ninguém entra. Ai. Difícil. Tem que ter muita paciência, viu? Tem que ter paciência pra poder vir no mercado nessa época. Olha. A gente sai pra cá, ó. Turma, já é domingo. Agora R$5,00 e R$7,00. Já fizemos um monte de coisa. Eu acabei não gravando nada. Mas eu vou contar pra vocês. Eu tô com soninho, mas eu não consigo dormir. Mas lá, eu tava cochilando agora há pouco. A gente já almoçou. E ele conseguiu cochilar. Mas eu não consigo cochilar, gente. E aí, eu vou cortar um pedacinho de melão. Lembra que eu mostrei? Que eu ia comprar o melão Dino. Só que daí eu comprei assim, ó. Desse jeitinho aqui, ó. Já cortadinho. Aí eu comprei duas bandas. Porque a fila tava tão grande ontem lá no Hortifruti. Que eu falei assim, ai gente, pelo amor de Deus. Já tem cortadinho assim. Já tá com preço. Então é melhor. Né, Rex? E eu vou cortar só um pedacinho. Só essa banda aqui. Ontem eu já comprei um pé. Aí agora eu comi um outro pé. Eu comi um outro. Então deixa eu contar o que nós fizemos hoje. Como vocês viram ontem, né? Na live. Eu mais logo tinha que trabalhar. Acordei 6h40. Aqui, ó. Ontem eu já comi só um pedacinho. Depois ele chegou. Fui levar o requinho. Aí tomamos café. Aqui, turma. Olha, ó. Melãozinho. Você quer melãozinho também, Rex? Vai lá deitar. Vai. Vai deitar. A gente não vai sair pra lugar nenhum. Depois a gente foi deitar. Vai logo levantou. Eram umas 10h e pouquinho. Aí já levantei junto com ele. O que nós fizemos? 10h e pouquinho. Ele falou assim pra gente. Ele falou, ó. Vamos lá na igreja. Lá na matriz. Igual a gente foi aquele dia, né? Pra levar a flor. Aí fomos lá no Santíssimo. Fizemos nossas orações. Aí eu preferi não gravar. A gente foi lá. Depois nós fomos lá no... Por isso a gente comprava alguma coisa doce. Aí nós fomos no... Na lojinha lá da tradicional bolos e tortas. É assim que fala. Aqui, ó. Nesse lugar aqui, ó. É tradicional bolos e tortas. Exatamente. Turma, maravilhoso. Compramos dois bolinhos desse daqui pra gente poder provar, que é bolo sorvete. É bolo sorvete, exatamente, ó. Esse daqui é de chocolate e coco. Provamos só um tequinho desse daqui, ó. Que é com maracujá e brigadeiro. Como eu tinha almoçado, não tava com vontade de comer, a gente só beliscou. E comei... É porque a gente também tinha comido um slice cake. De chocolate alpino. Alpino. Lá vende, sabe? Só que não tinha de... Vende de... Esse vende... Não sei do outro lá. O outro que eu vi que era de olho de sogra. Só que esse não tinha. Maravilhoso, turma. Esse lugar aqui, ó. Quem é daqui de Jacareí, eu sugiro que vocês vão lá e comam. Provem. Lá vende bolo, assim, normal também. Bolo simples, sabe? Esses bolos, assim, ó. Bolo... Tem bolo de festa. Tem bolo simples. Aqueles bolos caseiros, assim, ó. Tá vendo, ó? Aí tem de... Banana com canela. Bolo de churros. Bolo paçoquita. Cenoura. Com goto de chocolate, coco, chocolate, formigueiro, fubá, sabe? Eu lembro que, se eu não me engano, foi no Natal de 2021. Pela primeira vez nós pedimos o... Eu acho que eu cheguei a mostrar na época. Um pudim gourmet. Nós pedimos lá. Ele não é feito no fogo, assim, sabe? Sei lá como que é feito, gente. Porque ele é numa forma de plástico. E vem junto, sabe? Com essa forminha. Maravilhoso. Só que na época nós pagamos, lá em 2021, acho que foi 60 reais. Se eu não me engano, na época, 60 reais. Agora eu não sei quanto que tá dentro. Então, uns 80 reais. Agora tá caro. Eu tenho vontade de provar isso daqui, ó. Tortas. Como que é o nome? Não sei. Como que é o nome? Isso daqui é galac. É torta feita com galac. Esse daqui, ó. Olha só que bonito. Tem também... Vem de salgado também. Assim, bom salgado. Vem de salgadinho também, ó. Tá vendo? Maravilhoso. Eu sugiro, hein. O que é a sugestão pra vocês? Quem é daqui, lógico, né? Maravilhoso. Gente, deixa eu contar o que que aconteceu. Lembra que nós compramos... Eu mostrei ontem na live. Não. Eu contei, se eu não me engano, ontem na live. Que nós compramos um kit... Ah, não. Eu mostrei nesse vídeo ontem. Ah, meu Deus do céu. Eu cheguei a mostrar um tequinho, né? Aí fomos lá no lugar que a gente compra espetinho. Espetinho, assim, aqueles espetinhos, sabe? De madeirinha, de palitinho. O Maravilhoso gosta e é realmente muito gostoso. Aí chegamos lá e ele queria comer picanha, na verdade. Mas tava caro. Aí tinha um kit churrasco. Como eu expliquei no vídeo mais cedo, né? No comecinho. Compramos. Quando... Aí compramos também um carvão. Só que quando foi hoje, quando o Maravilhoso foi lá pra poder colocar o carvão, ele achou que era pouco carvão. Aí ele já tinha colocado. A gente já colocou a carne que era o contra-filé no espeto. Que ele tava com vontade de comer. Eu falei, ó. Vou ali no mercadinho, que é perto de casa. E compro mais um saquinho do menorzinho de carvão, caso precise. Que vai que, né? Fui. E ele ficou. Quando eu cheguei, ele desceu. Só que assim, foi o tempo dele descer. Vim aqui na cozinha. E aí a gente pegou o carvão e já voltamos. Quando chegou lá, gente. A churrasqueira tava em chamas. Sério, sem mentira nenhuma. Em chamas. Porque a gente não tá acostumado a fazer churrasco na churrasqueira lá em cima, de carvão. Quando a gente faz, a gente faz na churrasqueirinha aqui em cima, aquela elétrica, né? De repente, quando ele chegou, ele viu aquela labareda enorme dentro, gente. Mas tava muito assim, sabe? Muito mesmo. Mas ele jogou água, assim. Turma. O pão de alho. Eu vou ver. Eu tirei foto pra mandar pra minha mãe. Eu vou ver se eu consigo passar do outro celular pra cá. O pão de alho torrou. Virou pão de alho torrone. A carne, gente. Ficou tudo. Porque foi o tempo. Tipo, sei lá, um minuto, dois minutos. Vai saber quanto tempo que ficou lá, aquelas labaredas. Aí eu nem mostrei pra vocês. Eu falei assim, ah, não vou mostrar não. Deixar quieto. Só conto. Entendeu? Que daí vocês usem a imaginação de vocês pra fazer, né? Imaginar como que deve ter ficado. Mas, eu falei, Senhor Jesus, Pai poderoso. Eu falei assim, não. Só dói mesmo. Eu falei, Pai do céu. Aí o que nós fizemos? Tiramos a casquinha torrada. Torrada, literalmente, do pão de alho, da carne. A cafta virou uma cafta carvão. Isso porque My Love colocou o pão de alho em cima do papel alumínio. Não é mesmo assim, gente. Ficou daquele jeito. Ficou dessa cor aqui, ó. Sem mentira nenhuma. Ficou dessa cor. Eu falei, Senhor do céu, e agora? O que que faz? Aí comemos. Depois a gente comeu lá um pedacinho do slice cake. E só provamos um pedacinho de bolo e sorvete. Mas eu não tava com vontade na hora. Sabe, você já tava... Comer arroz. Farinha. E a carninha com pão de alho. E foi isso que nós almoçamos. Quando for mais tarde, depois eu vou dar uma limpadinha aqui. Quando for mais tarde, a gente vai pegar... Eu mostrei na live, né? Porque depois daquela hora que eu mostrei aqui neste vídeo. Ontem, que nós saímos do chibata, que tava lotado. Eu nem consegui gravar muito lá dentro. Porque realmente tava muito, muito, muito cheio. Aí passamos aqui no Mercadinho Pé de Casa. Mas nós compramos ração do requin. E compramos duas bandejinhas. Já que lá nós não compramos os frios. Compramos dessa daqui, que é semana passada. Mas ela comprou pra fazer aquele macarronese. Comprou uma bandejinha dessa. Essa daqui foi seis reais. A outra... Cinco e sessenta e quatro. A única... O único frios, na verdade, que o Maral comprou lá no chibata ontem. Que ele pegou foi o salaminho. Esse aqui foi sete e cinquenta e nove. Porque a fila lá dos frios tava enorme. Ia demorar muito. Porque daí dava pra comprar um pedaço, né? Um pedacinho, por exemplo, de mussarela. Um pedaço de presunto. E cortava em quadradinho. Mas como nessa bandejinha já vem... Vem mussarela, vem presunto. Então já tá ótimo. Como é só, gente, também. E ontem na live eu mostrei pra vocês, né? Que nós compramos... Esses... Petiscos aqui, né? Que é castanha. Aqui, ó. Compramos esse amendoim japonês. Cento e vinte e dois gramas. Quatro e trinta e quatro. Ontem eu mostrei na live, mas às vezes pode ser que não deu pra ver. Porque a live foi tão longa, né? E... E foi maravilhosa, gente. Me diverti bastante. Pegamos esse marshmallow, que eu amo marshmallow, gente. Esse trenzinho. Eu tenho vontade de comer aquele que assa, sabe? Que põe na churrasqueira. Assim, lá no foguinho. E esse daqui, sete e sessenta e três, vem com esse recheio de jalinha de morango. Uma vez a gente comeu isso aqui, igualzinho. Foi no chá de bebê, lá da colega do My Love, lá do serviço dele. Pegamos também cento e vinte e quatro gramas desse amendoim japonês picante. Quatro e quatorze. Esse... Foi um pouquinho mais. Duzentos e dois gramas. Duzentos gramas, né? De castanha de caju, assim, torrada e salgada. Dezesseis e quarenta e oito. E... Essa castanha aqui do Pará. Pegamos... Esse daqui deu cento e dez gramas. Dez e noventa e dois. O que nós vamos fazer? Nós vamos colocar no ramecã. E... E comer. Só isso pra passar virada. Tá ótimo, né, gente? Tá de bom tamanho. Sabe? Essa vai ser a nossa diversão. De guloseimas. Não tá bom? Tá ótimo. E aí tem aquele... Aquela torta lá. E eu vou provar... Provar não, que eu já comi, né? Ontem eu já comi um... Um pedacito. Servido, gente. Ó. Muito bom. Muito bom mesmo. Nossa, muito bom. Turma, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, tá? Porque depois a gente vai começar a fazer os treinos. Daí eu não vou gravar mais hoje. Então deixa o like se você gostou. Chegou aqui, também gostou. Se inscreva, faça parte do nosso canal, da nossa família. E mais uma vez eu quero desejar um feliz ano novo pra todo mundo, tá turma? Ontem a gente falou bastante sobre isso, mas hoje, dia 31, vamos falar mais uma vez que Deus abençoe grandemente a vida de todos nós, com muita saúde e prosperidade. Que 2024 seja um ano abençoado pra todos nós e que a gente possa correr atrás, continuar, né? Correndo atrás dos nossos objetivos pra gente poder alcançar todos eles, né não? E que, acima de tudo, que Deus, né, comande a nossa vida, tome a frente, Nossa Senhora cubra, né, com o Seu Manto Sagrado todos nós, que a gente possa passar 2024 juntinhos aqui, desse jeitinho que a gente sempre é, tá bom, turma? E eu vou lá então comer esse trem e daqui a pouco mexer nos trem aqui de casa também, tá? Então, olha, nunca se esqueça, você é capaz, nem valor, um forte abraço bem grandão e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo! Beijo!